Olá, eu sou Miguel Cavalcante e seja muito bem-vindo ao Man in the Arena, o podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e sobre diversos assuntos interessantes para empreendedores. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que trabalha no mercado de treinamento, de desenvolvimento humano, de formação há muito tempo, tem uma experiência muito grande, está com um livro recém-lançado, Conrado Slow Hauer. Conrado, alegria ter você aqui, obrigado por aceitar o convite, muito bom ter você com a gente no Man in the Arena. Obrigado, acho um barato essa iniciativa, bom que ela voltou, firme e forte, feliz de estar aqui com você. Maravilha, bom demais. Conrado, você tem uma experiência, puxa vida, eu estava lembrando da primeira vez que eu quase comprei um curso da LabSSJ, então uma das coisas que eu tenho para mim, eu tenho uma empresa de treinamento também, e eu sempre fiquei encucado, porque assim, curso vale muito pouco. A mudança, a transformação, a pessoa conseguir fazer coisas que ela não consegue fazer, vale muito. Só que de você transformar um curso em uma coisa que efetivamente transforma as pessoas, ou é uma ferramenta, quem transforma as pessoas é a pessoa mesmo, mas a ferramenta para que isso aconteça, uma alavanca para que isso aconteça, é super difícil. Então, uma das coisas que eu quero bater papo com você aqui, prozear com você, é sobre treinamentos que funcionam. O que que, quais são os elementos chaves de um treinamento que funciona? E a gente está pensando aqui em treinamentos, principalmente empresariais, que uma empresa contrata, ou que você vai aprender coisas que você vai usar no seu trabalho e tudo mais, que é, de alguma forma, o que você fez aí tem bastante tempo, que a gente faz também, que você continua fazendo de outras formas. O que que é esse... E pode falar a real. Cara, eu acho que a gente termina esse podcast nessa resposta só. Acho que dá uma hora e quarenta de respostas. Eu fiz um doutorado em psicologia da aprendizagem lá na USP, com foco em aprendizado autodirigido em ambientes informais. Autonomia e ambiente informal é o lado B do treinamento, né? Porque o treinamento, ele é formal e héterodirigido. Alguém diz para você fazer. Então, por outro lado, eu acredito demais em ações de aprendizagem estruturadas, assim... Você gasta a sua vida com isso, né? É, eu faço isso. Na verdade, daqui a pouco eu te conto, recentemente eu meio... Eu estou morando no lado B. Tá bom? É, eu sou um conselho de treinamento que não faz treinamento. Nenhum. Beleza. Nenhum. Mas não é treinamento, é aprendizada, aprendizagem, ou transformação, ou mudança, né? Deixa eu chegar aí, mas eu quero responder a sua pergunta, Porque, assim, eu acho fundamental o treinamento estruturado. E eu acho que eu tenho três elementos para que ele funcione bem. Um antes, um durante e um depois. O antes é... A gente tem que dar autonomia para a pessoa participar. É você obrigar alguém, a um adulto especialmente, a ter uma ação de... A participar de uma ação de aprendizagem e achar que ele vai aprender, não funciona. Tem um bicho que se chama andragogia. Pedagogia como a criança aprende, andragogia como o adulto aprende. O princípio número um da andragogia é a necessidade do saber. The need to know. Se o adulto não tem a percepção da importância daquele saber, ele não vai. Interessante. Treinamento de compliance, empresas multinacionais, achando que funcionar é bem baixo. Tem que fazer o que tem que fazer. E tem um lance, por que isso acontece? Acontece porque a gente tem um custo, do ponto de vista do nosso cérebro, e esse custo é medido em caloria mesmo. O cérebro tem 2 a 3% do nosso peso e gasta 20%. Então ele não vai gastar energia retendo informação que não é relevante, que você não acha relevante. Então, assim, essa etapa anterior é uma etapa fundamental que, além de autonomia, é explicar o porquê. Então, um exemplo que eu dou. Ah, curso de técnicas de apresentação é super importante. Esse cara vai fazer a apresentação na vida? Se não, não é. Por isso que a gente faz metade das coisas. Eu acabei de validar a minha carteira de motorista. Eu fiz a provinha de novo, fui obrigado a fazer... Uma delícia, né? 20 horas, 30 horas, sei lá, de curso online. 30 horas? Sério? Mas é 30 horas e meio, porque você pode... Eu leio rápido, você pode adiantar o vídeo, assim. Aí você fica gastando tempo em como burlar o processo, que é péssimo, né? E eu, cara, eu vou te falar que eu fiz direito até. Não fiz em 30 horas, 20 horas, não sei o que é. Mas tem umas perguntas surreais, né? Se tem um pedestre na linha, na faixa... Na faixa, você acelera, buzina, acelera para dar uma lição. Mas assim, eu vou esquecer isso daqui a seis meses, né? Então, a primeira parte do treinamento bom é o antes. E se você está numa empresa, tem que engajar o gestor dele. Quem vai fazer... Quem vai apoiar essa pessoa num processo de mudança ou não é o líder, assim. Por mais que a gente esteja nas organizações flat, isso tem um espaço para acontecer ainda. Eu acho importante, você sabe como eu me estruturo. Mas tem um espaço para isso acontecer. Então, o antes é uma etapa muito importante. O durante, eu acho que no Brasil a gente é bom no durante. Mas no durante tem que ter um 80 a 20, que é 20 de conteúdo e 80 de prática. E essa prática tem que estar vinculada ao que a pessoa terá que fazer depois. Então assim, dinâmica pela dinâmica... Sim. Cara, eu já fiz muito isso. Vai o... Como se chama? O Marshmallow Challenge. Marshmallow Challenge, quem não conhece, olha aí na internet. É uma atividade super bacana. Tem um vídeo do TED. Você fazia Marshmallow Challenge com seus alunos? Sério, que legal, cara. Mas, esse negócio funciona se você gastar um baita tempo no debriefing depois. Para a atividade em si... Profundamente refletir sobre aquilo. Refletir, parar para pensar. Porque a atividade em si não leva a nada. É uma atividade lúdica. Vou construir uma ponte de uma mesa a outra. Legal, uma atividade famosa também. Mas, por que a gente faz isso? É diferente de você fazer a pessoa vivenciar situações exatamente como ela vai fazer. Um exemplo assim, o que eu gosto muito... Eu tinha um negócio de... Eu fui uma vez num curso lá. Acho que era até na Singularity. Que você tinha que fazer um negócio, montar um negócio com um monte de varetinha e tal. Eu olhei para aqui e falei... Eu não vou montar varetinha nenhuma. Tipo, achei chato para caramba aquilo, não é? A gente fica numa... Eu brinco que a matriz é erótica da aprendizagem. Que é profundidade e prazer. Imagina uma matriz. Muito profundo, pouco profundo. Muito prazeroso, pouco prazeroso. A gente fica nos extremos. Ou são. Ou é muito prazeroso e vai ser pouco profundo. Ou vai ser muito profundo e vai ser chato. Então a gente tem que juntar isso. E essa junção do Profundidade do Prazer, a gente tenta fazer com o lúdico. Eu não acho que é o lúdico só. Acho que o lúdico é um caminho. Mas acho que é a percepção de valor para a sua vida. Sim. Então assim, o durante... Isso aqui é útil para mim. Eu vou aplicar de verdade. Faz sentido. Eu saquei. O útil para mim, no durante, né? Eu estou falando desse momento do durante. Tem a ver com a gente ter uma sensação de... Caraca, deixa eu anotar isso aqui porque eu vou usar. Eu gosto muito de palestras. Na maioria das minhas palestras eu falo de culinária. Eu brinco do risoto. É um caso clássico que eu conto. Mas durante, é que nem se fazer um curso. Às vezes você faz um curso e fala assim, ah, legal. Não tem nenhum desses ingredientes. Não tem esse equipamento em casa. Nem gosta desse prato. Não gosta de cozinhar. É antes do negócio. Não gosta de cozinhar. É diferente de você falar assim, caraca, olha que legal. Deixa eu anotar. Deixa eu tirar um vídeo. Posso te perguntar depois? E aí no depois, isso é uma coisa que as empresas não fazem. E não é novo isso. Que é fazer a gestão da transferência do aprendizado. Quando uma pessoa termina o treinamento, ele o treinando. E a área de RH e a consultoria contratada estão devendo dinheiro para a empresa. Sim, só gastamos. Só gastou. Tirou o recurso. Tempo e dinheiro. A hora da grana é a hora depois. Onde você tem que falar para a pessoa, putz, cara, você entendeu. Você tem um ambiente para transferir o aprendizado. A consultoria ou o treinador que desenhou isso aqui, ele desenhou o que você vai fazer depois também? Isso é fundamental. Sim. Ah, você fez o curso. Então é o seguinte, olha. Eu quero que nas próximas 15 dias você vai convidar dois amigos para a sua casa e vai fazer esse prato e vai mandar uma foto para a gente. Ou a gente vai se encontrar. Ou a gente vai fazer ao vivo, gente. Daqui a 15 dias, 7h30, 8h30, vai ficar todo mundo ao vivo cozinhando. Você desenha na sua atividade instrucional a aplicação real. O RH, ele tinha que ter uma área. E eu falo isso, gente, há 10 anos. Cara, isso está muito curioso que eu estou associando isso com vendas. Tem o negócio de vendas que eu acho bem leal, que é o Spin Selling, que ele fala que tem as funcionalidades e aí tem, acho que o nome que ele dá é atributos, que são os benefícios que as funcionalidades geram, mas são atributos genéricos. E o benefício mesmo é o que serve para você. E é exatamente isso que você está falando. É bem isso. Na prática, ah, isso aqui é na prática, mas na prática isso aqui não me serve. Então, não... O RH, na contratação, ele tem que entender isso. Eu já falo processo de contratação. Mas todas as áreas de treinamento tinham que ter ou um profissional ou simplesmente um processo vinculados a como é que eu faço a gestão da transferência. Sabe como é que o RH é medido na ISO, por exemplo? Hora de treinamento. Ele é medido por hora de treinamento e ele comprova isso com lista de presença e avaliação de reação. Ou seja, ele tem um marco que é, entreguei meu evento... Lista de presença é uma métrica de aula ruim na faculdade, né? É, exatamente. Mas essa é a métrica da ISO. É. Então, assim, esse momento depois é um momento muito importante. Que aí o Tom Peter chama de fábrica de salva-vidas de concreto. É, é isso. Eu brinco, ISO é índice de sofrimento organizacional para você conseguir esse processo. Então, assim, eu acho que o treinamento funciona quando ele tem essas três etapas. E nesse anterior, na escolha, a gente tem duas questões. Você não falou depois ainda. Não, depois é a transferência. Ah, maravilha. Acabou o programa depois, essa fase da transferência. Que legal. É onde eu vou experimentar. E tem uma coisa que... No processo da escolha, a gente tem duas questões que são fundamentais. Tem um problema. Vou fazer um treinamento ou não? Muitas vezes a gente não pensa. Ah, o putz, o gestor pediu para fazer um curso de negociação. O melhor remédio é um treinamento. E aí tem que ter uma relação de causa e efeito muito clara. Qual que é a necessidade do negócio? Qual que é a mudança de comportamento que a gente vai prover? Tem uma relação de causa e efeito aqui? Se as pessoas passarem a agir desta forma ou aplicarem esta ferramenta, eu tenho impacto. Não precisa ter uma promessa direta. Eu sempre falo que é vetorial. Mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar aqui. Ah, bacana. Porque eu vejo e eu sinto muito. Ontem eu estava com um cliente grande. E que eu falei, gente, vocês conseguem se estruturar para não ser compradores de consultoria externa só? Porque hoje vocês são isso. O departamento. O departamento. Vocês mapeiam uma necessidade baseada num programa... É gostoso comprar consultoria externa. Você pega o teu budget, faz o briefing, chama o cara aqui, perturba em saber qual que é a dinâmica que vai acontecer depois de três horas de aula, faz a aplicação, não cuida da transferência e vai para o próximo. Então é organizador de evento. Então você consegue mudar disso para ser alguém que vai olhar o processo todo? Putz, você é um consultor de performance. Você devia ter cobrado bem caro por isso. Era uma reunião de briefings. Porque depois isso muda o jogo do departamento inteiro e da empresa. E assim, tem muita... São duas coisas que eu vinculo a isso. Uma coisa é... O modelo que a gente usa das ações de treinamento é muito baseado na GE fazia nos anos 50, 60. O quê? Na GE, na General Electric. O modelo é o modelo que a gente fazia há 50 anos. Ele é muito estabelecido. Ele é muito estabelecido. Qual que é o novo? Não sei, ninguém sabe. Eu tenho um caminho. A minha consultoria nova chama Nove, por coincidência. Nove é eu aprendo em latim. Ah, Nove é eu aprendo em latim. Eu adquiro conhecimento. É curioso isso porque, assim, eu tenho... Eu não fiz cursos de como fazer treinamentos. E eu sempre gostei de treinamento. Eu tenho 20 anos de vida profissional. Grande parte da minha vida profissional até hoje, eu não consegui fazer a minha empresa... A gente vai falar mais sobre isso. Gerar receita com o treinamento. Então, vendi outras coisas. Hoje, já tem vários anos que sim. Mas várias coisas me marcaram muito, assim. É. Eu li um livro há mais de 10 anos de um cara que chama alguma coisa Kirkpatrick. Donald. Donald Kirkpatrick. Tem vários Kirkpatricks em áreas diferentes. Mas é o cara do retorno de investimento? É o cara que fala que tem quatro camadas de você avaliar um treinamento. Aquilo eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido e ninguém usa. Porque o primeiro nível é eu gostei, o segundo nível eu aprendi, o terceiro nível eu apliquei, o quarto nível eu dei o resultado. Você vai em todos os treinamentos, o cara dá um formulário é, você gostou da palestra 1? É muito ruim, ruim, médio, muito bom, muito bom. Pô, mas isso aí, na melhor das hipóteses, mediu o nível 1, né? E aí, isso me incomodava muito esse processo, porque eu via que para um treinamento ter muito valor, ele tinha que entregar o quarto nível. E se eu conseguisse entregar, e a minha questão sempre era essa, se eu conseguir entregar o quarto nível, eu vou poder cobrar muito caro, porque vale muito. Se eu entregar só o primeiro nível, vai ter que ser baratinho e ninguém vai comprar. É o barato que sai caro ou o caro que sai barato? Eu quero ser o cara que vende o barato que sai caro. O caro que sai barato. E isso, essa dinâmica é difícil, porque mesmo quem compra treinamento, muitas vezes não está preparado para isso. E a gente estava falando até antes do negócio do curso, do programa que você está lançando, e uma das coisas que para mim mudou muito é, quando a pessoa paga, no meu caso, a grande maioria dos meus clientes são, o cara é o dono do próprio negócio, é o dono da própria fazenda, então ele está tirando do bolso dele mesmo, e tem muitas vezes uma mistura ainda de pessoa física, pessoa jurídica e tal. Quando o cara paga, tem um nível de comprometimento muito grande. Então, se o cara pagou alguns milhares de reais para um treinamento, o antes que você explicou aqui, ele tem que ter resolvido na cabeça dele. Porque não vai comprar um negócio de 5, 6 mil reais que ele não acha que é fundamental. Um negócio de 30 reais você compra, porque é legal. Eu compro livros por impulso, para caramba. Mas cursos de milhares de reais, já até comprei alguns por impulso. Mas tem isso. O que mais que você vê de erros, de coisas que, num treinamento que funciona, ou coisas a evitar que não funcionam? Cara, acho que a principal é a autonomia. É mesmo? A principal é a autonomia. O doutorado foi em autodireção. Autodireção da aprendizagem. Ele comprou o curso dele na pessoa física. O cara que ele comprou o curso dele na pessoa física. Ele já tem autonomia. E o curso foi caro. Cara, é não estabelecer ele mesmo uma gestão da própria transferência do aprendizado. Aí ele não terminou o curso, assim, cara, o que é que eu vou fazer? E com a agenda. Quando eu vou aplicar isso que eu aprendi? Ah, você dá essa agenda. É, você... Eu estou pensando do ponto de vista do aprendiz agora, do participante. Falei assim, cara, legal. A cara, acho que Singularity é um bom exemplo. Fui lá, fiquei uma semana. Só porrada de palestra boa, engajamento com o pessoal. Como é que eu transformo isso em algo importante para mim? O que eu fiz? Eu paguei no meu bolso. É, eu também. Eu fiz o de dois dias aqui em São Paulo há nove anos atrás, sei lá. E foi isso. Palestras incríveis. Fui jantar com os caras. Eu sou amigo da Nathalie, que era embaixadora na época. Fui jantar no Sky com os caras. Foi legal pra caramba. Tipo, mind-blowing. Sei lá, mas tipo, o caldo de... Na bacia de conhecimento do Miguel, no caldeirão de conhecimento do Miguel, engrossou o caldo. Mas daí eu consegui explicar tipo, o que eu apliquei e tal. Mas sabe o que eu fiz? Cara, eu fiquei lá. Cinco dias. Quando eu estava na NASA ainda. Um grupo global maravilhoso. Um dos meus grandes amigos, o Onísio. Um cara bom pra estar aqui. Eu conheci lá o Onísio Leão. Vou notar aqui. Epidemiologista. E empreendedorzaço. Um cara muito bom. Conheci lá. Mas quando eu terminei, realmente foi muito bom. Foi muito bom. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Mas já lá. Então, eu tinha alguns caminhos. Um caminho é, cara, eu vou começar a escrever e publicar sobre isso. Vou fazer download da minha reflexão. E vou compartilhar. Certo. Seja mais do que um aluno, seja um professor. É isso. O segundo caminho é, eu fui ver dos caras que eu tinha visto, quais eram os livros que eu precisava ler. Eu precisava ler Abundância, do Peter de Alantes, pra entender. Concordando ou não. Eu precisava ler Singularity is Near, do Kurtz Vale. Então, eu separei uma coisa. E depois, eu tinha, uns três, quatro meses, eu tinha horários marcados de Singularity. Vou consumir o conteúdo. Vou escrever. Sim. Porque o livro é uma coisa muito condensada do que o cara pensa, né? É. Melhor do que uma palestra, muitas vezes. Muitas vezes. Mais caro em tempo, né? Eu vi a palestra, Abundância do Diamandis, no South by South, de 2012. E, tipo, é um negócio também que abre a sua cabeça pra um monte de coisa. Eu tenho uma definição clássica de aprendizado aí que eu repito pra caramba. Que é aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Ou de uma mudança de visão de mundo. A gente aprende quando a gente coloca o conhecimento pra fora, ou fazendo algo melhor, ou mudando nossa percepção do mundo. Aprendizado tem que ter mudança. Senão é a aquisição de conhecimento, que é um outro bicho. Victor Cedro não vai dar muita trela pra isso. A não ser que você tenha uma memória excepcional. Então, esse colocar pra fora, acho que a Singularity, ela me ajudou a mudar a minha visão de mundo. Sim. Então, assim, e a partir daí, assim... Mas, possivelmente, os três meses pós Singularity foram mais valiosos do que os cinco dias. E você fez isso por conta própria. Ou eles te ensinaram a fazer isso? Cara, não. Não me ensinaram. Não me ensinaram. E aí, pode até falar, depois de falar da importância de desenvolver a autonomia do aprendiz. Acho que isso é um assunto legal pra gente falar aqui. Mas, na Singularity, acho que é uma coisa muito minha. Eu já tinha... Eu estudei meu doutorado e acabei em 2012. Então, autodireção, bicho que há mais de uma década tá comigo, como estudo mesmo. Isso é muito legal, porque do que eu faço, tem uma parte que eu não falo, mas que é objetivo, é que aumente o senso crítico e a capacidade analítica das pessoas que passam pelos meus treinamentos. Tipo, eu tenho como intenção isso. faz pergunta, faz o cara pensar e tudo mais. Então, esse negócio de autonomia é muito legal, porque, pô, é até como o papel de líder. O líder do presente, nem do futuro, é o líder que forma líderes. Líderes pensam. Líderes têm visão crítica. Líderes têm coragem de pensar diferente e falar. Mas, pô, pra pensar diferente, você tem que ter uma base. E aí, como que você ensina autonomia, sendo que a autonomia é depender menos do outro, né? É uma dicotomia interessante. São duas coisas que eu acho. Uma é que você não ensina autonomia, você age com a autonomia. Você não ensina autonomia. Obrigar alguém a fazer um treinamento num horário que você estabeleceu, com a pessoa que você escolheu, num tema que você escolheu, é minar autonomia. Sim. Especialmente no aprendizado. Meu livro é muito disso, né? Tanto que é o poder do aprendizado contínuo. O foco é, a gente aprende, ninguém aprende de ninguém. Mesmo assim, você falou, o líder tem que desenvolver pessoas, o líder não tem que desenvolver pessoas. Porque ninguém desenvolve ninguém. Você falou isso agora há pouco. O líder tem que criar espaço pras pessoas se desenvolverem. Dando exemplo. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez lá na Nuve. A gente, como eu falei, a gente não faz treinamento. A gente redesenha universidades corporativas, a gente cria portfólios de aprendizagem que não sejam trilhas superestruturadas. E a gente cria jornadas de aprendizado ao dirigido. A gente fez o programa de treinis da Porto. No programa de treinis da Porto, seguro, no programa de treinis da Porto, esses caras tinham quatro horas por semana para aprender. O que eles vão fazer? Não sei. Você contratou um treininho. O cara é um grupo de 20 pessoas de sei lá quantas dezenas de milhares. Esse cara está chegando, ele precisa conhecer a cultura da empresa, ele precisa conhecer o mercado de seguro, ele precisa conhecer o projeto específico da sua área, ele precisa conhecer a área normalmente de pandemia. Você não vai dar tempo para esse cara respirar? Você vai entupir o onboarding dele com 40 horas por semana de coisas? Então, no nosso desenho, tinham duas coisas que chamaram muita atenção e que funcionaram. Uma é quatro horas para você fazer o que você quiser. Isso é incentivar a autonomia. tanto que o nosso braço de educação na NOV chama from control to culture, do controle para cultura. E assim, talvez o principal elemento na empresa proporcionador da autonomia é a confiança. Eu vou dar o tempo e aí o cara não sabe minimamente ele vai perder tempo. demite. Se você não confia que um treininho, cara, um treininho, o treininho é o mais alto potencial, mas se você pensar em outros cargos, eu não estou duvidando não, só estou querendo mais a fundo de... Mas tem uma coisa que é da essência e são dois elementos. Da essência da nossa visão de aprendizado é a desconfiança. Sim. Ela se baseia nisso. Eu preciso dar horário, eu preciso dar presença, eu preciso definir o tema. Tanto que assim, eu preciso definir o que você vai falar. na sua palestra, eu preciso, eu quero ver teu slide, cara, tipo assim, você está pagando... Mas não tem uma coisa também, assim, por exemplo, eu vejo que... Eu imagino que você também faz muito isso. Você acaba ensinando coisas que o seu aluno nem sabia que ele precisava, nem sabia que ele não sabia. E talvez as coisas mais valiosas que você... Até essa conversa aqui é pouquíssimo estruturada até por causa disso, porque eu não tenho noção de qual que é a coisa mais legal que você pode falar para mim aqui e que eu posso aprender com você. para te falar. Cara, é... Do ponto de vista da empresa, tá? Eu posso falar até do pai também. Sim. É estimular a curiosidade. Assim, o que é estimular a curiosidade? E aí, sim, o que eu... Eu adoro falar, eu acho chique falar o que a gente faz. A Nove é um estúdio de cultura de aprendizagem. Nome bonito. Você cobra bem mais caro com isso aqui. com essa descrição aí. É bom para o canal. Eu curti. Por que a gente é um estúdio de cultura de aprendizagem? Porque eu acho que o aprendizado de verdade vai acontecer na empresa se a gente impactar a cultura do aprendizado. Como é que a gente faz isso? O que é cultura de aprendizado? Cultura de aprendizado é a criação do ambiente onde as pessoas sejam estimuladas, engajadas a se desenvolver e a trocar. a gente cria... Sabe aquela coisa... Bom, você é agrônomo, cara. Sim. Você não controla... Já fui agrônomo. Você não controla uma plantação. Sim. É uma fábrica seu aberto. Cara, você cria o ambiente. Você olha, você aprende. Então, é uma lógica de jardim. Vou para jardim que é mais próximo. Você não controla um jardim. E esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é confiar nas pessoas. O segundo aspecto é tem que entender que aprender não é complicado. É complexo. Aprender não é eu boto um monte de caixinhas, boto oito workshops por ano e três webinars e foi. Mas é o que a gente faz. Então, voltando para o torno da loja... Mas o que você faz nas coisas aí é... O iFood está fazendo uma coisa bárbara que é toda quarta-feira é quarto desenvolvimento. Você tem três horas para fazer o que você quiser. E se o cara não fizer esse pensamento já está ferrado. Porque assim, é... Ele vai ficar para trás, né? E ele, assim, confia. É o que a gente viu no home office agora. Cria, assim... E aí, assim... Não, o cara tem medo. O home office está muito curioso, né? Que é uma... Uma lenda urbana agora é que tem gente que arrumou três empregos full-time no home office. Muito bom, isso. E aí o cara fala, pô, não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, esse cara já trabalhava um terço. Só que ele ficava 100% na sua empresa. Ele já era um enrolão antes. Agora, ele é um enrolão com alavancagem. Mas ele está produzindo a mesma coisa que ele produzia antes. Pô, né? Talvez até mais. É, não, eu... Enfim, eu acho que tem duas coisas do home office e uma... A empresa começou em março do ano passado. Metade das pessoas trabalham comigo... Antes de 10 de março ou depois de 10 de março? Já 13 de março. Ah, então você começou na... É. Dum, você... Porque dia 12 que foi decretado pandemia, né? É, falando, é isso. É isso, exatamente isso. Então, metade das pessoas... A gente está no Brasil todo. Eu não vou mudar a minha prática de consultoria no novo normal. A gente só vai atender online. Sim, porque funciona incrível, né? É lindo. Reunião começa na hora. Nunca reunião começou na hora no mundo. E você... Um minuto antes você estava na máquina de Expresso pegando o seu café e pronto. Sabe o que me pegava de reunião? Não era ir até o cliente. Era andar do cliente até começar a reunião. Você anda, daí você pega a portaria de baixo, aí você sobe, aí tem a portaria de sul. Cadastra a dedo, não cita de quanta. Mas enfim, metade das pessoas eu nunca vi presencialmente. Eu tenho 15 pessoas que trabalham comigo hoje. O que eu falei para você que é uma comunidade. Eu tive gente que trabalhou para mim full time que eu não vi um ano inteiro. E deu certo. Assim, eu não encontrei e não tenho plano de encontrar. Eu tenho um em Florianópolis, tem três em BH. Mas você não tem plano de encontrar? Porque, por exemplo, lá o 37 Signals lá do Base Camp, a gente tinha um negócio de fazer um evento semestralmente, semestralmente, e aí faz uma farra, meio que uma coisa de cultura e de bonde e tal. Eu queria ir para a XSW com todo mundo. Ah, ele é um animal. Então, assim, é uma... É um bom motivo. É uma meta. É um bom mood, assim, né? É. Fazer uma viagem incrível com todo mundo. Fazer uma viagem incrível vinculada ao aprendizado com todo mundo. Gostei. E, assim, tem uma coisa também... É a sua convenção anual já está pronta. Está pronta. E aí também dá autonomia para a cacete, porque é o fomo do fomo de eventos, né? Porque tem uma palestra que você está vendo e 17 boas que você está perdendo, né? E uma casa e uma festa rolando ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem... Mas eu quero voltar só um pouco para a cultura e a autonomia, porque eu acho que isso é muito importante para as empresas. E para o aprendiz adulto, que é muito... Meu livro se chama Lifelong Learners, assim, aprendizes ao longo da vida, né? E o olhar... É um olhar de que a gente não tem repertório em autodireção do aprendizado. Você não tem repertório. Você tem repertório em ser ensinado. Se foi ensinado a sua vida inteira, você é ensinado. Aprender é igual... E pegar um livro e... Então, assim, essa inversão que a gente consegue fazer agora... Por que Lifelong Learning estourou agora? É a zona 70, esse negócio. Por que estourou? Porque a gente tem uma necessidade gigantesca pela aceleração do mundo. E a gente está vivendo mais também, né? A gente está vivendo mais na longevidade, claramente. Tipo, 80 anos, você pode ser produtivo pra cacete hoje. Cara, eu sinto uma mulher aqui que se chama Linda Gretton. Ela tem um livro que se chama The New Long Life. E tem outro livro traduzido para o Brasil, que é A Vida de 100 Anos, uma coisa assim. E ela fala, pensa na tua vida adulta começando aos 20. Dos 20 aos 80, você tem uma vida adulta. São 60 anos de vida adulta. Eu fiz 51 esse ano. Eu estou começando a segunda metade da vida adulta, cara. Mas tudo que eu vivi, eu vou viver. Eu brinco, eu tenho mais 3 ciclos de iPhone. iPhone foi em 2007. Então, tem uns 13 anos, tem mais 3 vezes 13. Com a 2 ciclos e meio de mudança de mundo. E ao mesmo tempo, você tem a tecnologia pra te permitir acessar mais conteúdo, acessar mais pessoas. Então, de repente, a gente teve necessidade, oportunidade, a gente juntou. O que que falta? Falta o repertório de como conduzir seu próprio aprendizado. E o livro é pra isso. E acho que tá vendendo muito, graças a Deus, por causa disso. E são 4 momentos dessa descoberta de como ser um aprendiz. Saber o que aprender, a escolha do aprendizado, eu acho fundamental, e a gente erra muito aqui. A identificação de fontes, e não é fonte de conteúdo, são 4 fontes de aprendizado. A criação de um hábito, Ah, o hábito é uma fonte. E o reconhecimento de o que que você aprendeu. Então, assim, escolher, a gente escolhe tema. Tema não é aprendizado. Quando você escolhe um tema, você tem uma intenção por trás. Eu faço várias coisas certas, sem saber. Muito legal, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e sou treinado em fazer, é perguntar para as pessoas o que que as pessoas aprenderam. E até por ter lido o Kirkpatrick lá atrás, por exemplo, se eu vou dar uma palestra e alguém chega para mim e fala, cara, adorei sua palestra. Para mim não vale nada isso. Tipo, e aí? O que você vai colocar em prática? Aí o outro lado faz assim, cri, cri, cri. O cara, tipo, trava muitas vezes porque nunca perguntaram isso para ele. Sabe o que você podia fazer aqui? Você podia soltar depois de cada podcast e você faz assim, cara, quero saber histórias de pessoas que fizeram coisas diferentes a partir do que ouviram aqui. Sim, está feito. Qual que é o impacto? Qual que é o impacto? O que você... Aprender é mudar. Aprender é mudar. Não existe aprendizado sem mudança. Aprender é mudar. Ótimo. E isso, assim, eu curto muito. O livro é um livro super gostoso de ler. Todo mundo fala, cara, eu li rapidamente. Uma menina falou uma frase que eu adorei. Esse aqui eu vou falar real. Faltam seis páginas para eu começar. Boa. Não, e as pessoas falaram assim, cara, eu maratonei teu livro. Dá para ler numa sentada. É um livro longo, tem 250 páginas. Cara, tem 200 referências bibliográficas. Caraca. Mas, então, é um livro super embasado. Eu não consigo escrever não assim. Até porque você, você é o cara que fala que você tem que ter as fontes. Uma das quatro coisas é fonte. Se você não der a fonte... E sabe assim, você passou três meses lendo as coisas que... É, é o meu jeito. É. E quando eu falo assim, as pesquisas falam que é melhor ler em papel do que ler em tela. Não é verdade isso. Só vale a pena ler em papel. É igual, tudo é igual. Áudio e leitura, a percepção, todas as pesquisas mostram que é muito parecido. Só um artigo mais profundo, um texto mais longo, em papel funciona melhor. Por cansaço ocular. O resto é muito parecido. Mas o Kindle está cada vez melhor também, né? Está melhor, mas tem uma coisa do Kindle que é a movimentação, quando você muda, teu olho tem que se reajustar. E aí tem uma coisa que você não consegue ver várias páginas ao mesmo tempo. Você está melhorando. Eu acho que você tem que ser o que eu falo aí. Você tem que ser multimídia. Eu gosto muito de audiobook. Eu também. E eu faço muito em momentos em que meu cérebro até... Eu fico até... Por exemplo, dirigir na estrada ouvindo audiobook, você dirige melhor. A chance de você dormir vai a zero. Até porque eu escuto em duas vezes e meio o negócio. Você vai ver a minha história exatamente desse assunto aqui. Quero ouvir. E aí, agora, anteontem, conversei com um cara super bem sucedido e ele falou uma coisa muito interessante sobre audiobook. Ele falou, a minha experiência com audiobook é que o livro bom é quando eu leio e aí eu tenho uma parada chave, eu paro e reflito sobre aquilo. Então, o jeito que esse cara me falou que ele escuta audiobook é pausando e matutando quando vem uma parada. E isso eu nunca tinha feito. Falei, pô, isso faz muito sentido. Porque também tem horas que se eu deixar, a minha cabeça começa a viajar no audiobook e o audiobook segue tocando. É, tem que voltar também. Eu nem escuto mais aquilo que a minha cabeça está... Cara, tem um aplicativo que se chama Air. A-I-R-R. O Air, ele é mais para podcast do que para audiolivro. A-I-R-R. Ele é um aplicativo que permite você fazer anotação no podcast. Ah, interessante. Tem que ver... Passe, tem que checar aí se tem o... o... o Man in the Arena no... É, se não tiver, tem que ter. É. Porque eu... O que eu faço, eu tenho esse dilema, eu paro também o podcast, às vezes eu tiro o print para eu saber, volta para esse segundo. Ah, sim. No Audible, né? Que legal, print, faz todo sentido. Tipo, o meu celular, a primeira... as duas principais funções do meu celular é tirar foto para eu lembrar de coisas e print para eu lembrar de coisas. Depois eu uso para mandar WhatsApp e de vez em quando a gente faz ligações. Muito bom. Uma coisa que eu anotei aqui para te falar, que me veio da parada de fazer a sua convenção na South by South com todo o time, tem um negócio que eu nunca fiz e que tem anos que eu quero fazer com uma pessoa que eu admiro muito, é o Tim O'Reilly da O'Reilly Media. Aham. Que tem... Pô, tem várias coisas que para mim são grandes marcos para mim de... Que é... E aí tem um negócio que ele faz que chama Full Camp. Já ouviu falar? Não ouvi falar, cara. Conheço ele. E aí o americano é mais informal que o Brasil, né? A gente é meio cheio de frescura e tal, né? Você vai no evento nos Estados Unidos, o stand dos caras é uma mesa. É, é. Com um... Um bannerzinho atrás e uma cortininha. E o negócio aqui, não. Tipo, tem umas coisas, né? Tipo, as coisas são mais... Cada um se vira e tal. Mas acho que dá para fazer aqui também. que é o seguinte. Ele... Full Camp é F.O.O. É Friends of O'Reilly. Olha que legal. Então ele só convida gente que ele gosta para um acampamento de final de semana. Sei lá se é sexta, sábado e domingo. Em que... E assim... Quem são os amigos do time O'Reilly, né? Tipo, só caras incríveis. Inteligentes e fazendo coisas incríveis. E aí... É um final de semana de discussões. De conversas, de roda e tal. Negócio super não planejado, né? É... E eu falei... Pô, isso aqui vai ser uma coisa incrível de fazer. Tipo, chamar todas as pessoas que eu admiro, que eu quero ter juntas para um final de semana tipo, diferente e que ao mesmo tempo que crie espaço porque... Você pode... O sem estrutura tem estrutura na real, né? Tipo, para você... Não é largado e faz qualquer coisa e tal, porque aí vai virar tipo, deitar no sofá e ficar no WhatsApp, né? Mas você criar espaços para que as pessoas de forma orgânica se organizem e estruturem. E isso é uma coisa que eu quero fazer e aí me lembrei aqui que eu quis te falar. Na Singularity? Cara, toda noite eu tinha coisa, tinha bastante bebida. Ficava todo mundo no mesmo hotel. É, todo mundo no mesmo hotel e bebida, bebida. Tem gente que não bebe, né? Mas... Mas bebida coloca em outro mood, né? Uma coisa que... Vira veritas, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que eu tenho essa coisa. E como a gente se estrutura como uma comunidade, a gente define meio junto isso, assim. Eu acho que eu tenho um papel diferente por ser sócio, mas o resto tem uma conversa. A gente tem ciclos, assim, gente que começou há mais tempo, que ajudou a definir as lógicas da comunidade. Estou falando isso na minha empresa, né? Mas muitas das escolhas são escolhas coletivas, assim. A gente não tem cargo. Todo mundo é membro. Todo mundo é membro. A gente não tem gerente. Ninguém vai fazer gestão de nada. Isso é outro princípio de autonomia. Cara, não tem gerente é muito maravilhoso isso, né? Porque, assim, você, primeiro, tem uma coisa que eu... E isso eu faço com meus alunos. Trate as pessoas como adultas e elas se comportarão como adultas. Cara, isso é autonomia. Trate como criança e elas se comportarão como criança. E, pô, isso é básico. Tipo, não, eu espero que você seja adulto. Eu espero que você seja responsável. E aí tem gente que fica assim, tipo, se mexe na cadeira porque ninguém falou para ele que ele era adulto até agora e que eu espero que ele seja adulto. e, tipo, não é isso, né? Cara, mas isso é... Mas você tem que explicitar. A base da autonomia... Sabe por que autonomia isso é de agora? O livro lá, o Drive, foi traduzido como Motivação 3.0. A autonomia é um... Ah, adoro o Drive. Drive é incrível. Eu falo aqui do Dacey e Ryan que são os pesquisadores da teoria da motivação porque tem uma tradução do Drive que eu não concordo muito. A tradução do termo. Ele tem três coisas. Autonomia, isso que eu queria falar. Propósito e excelência. Então, não é propósito. Não é propósito? É fazer parte. Ah, é pertencer. Pertencimento. Faz muito mais sentido. Foi traduzido como... Mas você pega, assim... Eu escutei o audiobook, mas tem muito tempo e eu lembrava como propósito. Mas ele mesmo traduziu como propósito. No livro? No Drive? Ah, então, beleza. Mas você olha na teoria porque como eu estudei autodireção, eu estudei muito, eu tenho um capítulo de motivação. Pertencer. Faz muito mais sentido, né? Porque como espécie humana, não é você ter propósito que te motiva. Você precisa... É tribo, né? É tribo. Caralho, total. Então, assim, eu falo, quando eu falo de motivação aqui, eu trago isso porque a autonomia é um dos princípios da motivação humana. Sim. E, assim, por que eu trato de cultura de aprendizagem? Para criar artefatos, rituais, planos de comunicação para contar para as pessoas. Cara, nessa empresa você pode aprender. Sabe o que eu pergunto para o gestor? Eu falo assim, cara, se você entrar três e quinze numa sala, imaginando que você está na vida real lá no escritório, tem um cara sentado num canto com um livro na mão. Você vai dar de porro ou vai elogiar? É isso. Isso é cultura de aprendizagem. Promoção ou demissão? A melhor resposta que eu tive foi depende. Se foi Michael Porter, eu promovo, Harry Potter, eu demito. Depende do Porter. Muito bom, né? Depende do primeiro nome. Do quê? Do livro. Do autor. Então, assim, tem essa coisa de... A melhor definição de cultura de aprendizado para mim é isso. Você vai marcar um call. Putz, você pode fazer o call? Juliana, três da tarde? Putz, três às quatro, às quartas-feiras é o horário que eu tiro para estudar. Tem um compromisso bem importante. E aí? Tanto que eu acho, falando do hábito, a coisa mais importante para qualquer adulto, da mesma maneira que você tem que reservar espaço na sua agenda para atividade física, e se você não reservar, ela não acontece. Sim. Você precisa reservar espaço para o aprendizado intencional. Cara, isso é tudo, né? Isso eu aprendi com, tipo, date night com a sua esposa. É isso. Com a sua mulher. Isso não acontece. Se não tem agendado, o semanal vira trimestral. Total. Total. Mesmo hoje, a gente tem três filhos, eu e você. Cara, a gente está tentando fazer um negócio agora que é garantir dias de um. Isso. Isso eu não tenho ainda e é muito diferente a dinâmica com o três porque tem uma concorrência entre os três, tem uma dinâmica entre os... Mesmo... E assim, é muito louco, você já deve ter visto isso. Se por acaso não tem um, tem dois, é diferente. E se tem um amigo externo que tem quatro, também é diferente. É. É. E com um, aí você dá para ter conversas mais profundas e tal e é... Eu... Eu... Hoje, minha filha mais velha vai jogar vôlei. Vai com uma competição lá do Pinheiros, lá do time do Pinheiros, vai competir no Paineiras, um clube aqui em São Paulo. E eu vou lá. Eu vou assistir. Só pode ir uma pessoa por causa de Covid, eu vou lá. A do meio falou assim, hum, tá amiguinho, hein? Eu achei lindinho demais. É muito. É assim, muito maravilhoso. Mas voltando para o hábito, é assim, você, para o aprendizado, você precisa ter tempo. E eu acho, eu escrevi um artigo numa newsletter, que é isso. Você pode aprender 24 horas por dia, mas você tem que ter três momentos. Ah. Um momento intencional. Não precisa ser todo dia. Mas para mim, você gasta o quê? Cinco horas por semana em atividade física? O que é gastar? Não é fazer cinco horas de corrida. Você vai até a academia, você faz atividade, você toma banho, você volta. Esse é o delta de tempo que te custou. Então, conta esse delta de tempo total e esse é o tempo que você investe meio parecido com a primeira etapa, o aprendizado intencional. A segunda atividade é o aprendizado incidental. É um aprendizado que ele é subproduto da vida. Da vida. Mas você tem que estar atento a ele. Você tem que estar com o radar ligado. O olho aberto. Se você não estiver atento e tem que ser uma coisa natural, para mim é muito forte isso. muito. Acho que a principal habilidade que eu tenho... Mas você treina isso nos outros? Porque eu tenho isso para caramba. Eu vou nos lugares, eu fico olhando as coisas, e aí eu fico olhando as pessoas, e aí eu fico mapeando, fico desconstruindo o negócio, e aí eu fico entendendo como você pensa. Tipo, o tempo todo aqui... Você dá exemplo, e você cria um ambiente... Por isso que eu falo, cada vez que você fala, você treina, minha resposta vai ser não, para tudo. Porque eu acho que a gente cria um ambiente para a pessoa, você demonstra. Eu vou dar um exemplo. Ritual que a gente propõe de ritual de cultura de aprendizagem. Final da reunião. Pessoal, alguém na reunião aqui teve algum insight, alguma sacada que gostaria de compartilhar com o grupo? Imagina... Eu faço isso todas as reuniões. Mas imagina toda a reunião de uma empresa. Faço todas as aulas, isso. É isso. Mas imagina uma reunião de projeto. Na Nestlé. Não faz isso? Terminar com um minuto de aprendizado? Tipo, o que ficou para você de melhor? O que você mais gostou? Não fazem isso. Não é o que você mais gostou. É o que você aprendeu aqui. Sim. Entendeu? É muito focado. Porque eu tenho perguntas diferentes. Eu gosto de perguntar o que você mais gostou, tipo, o que mais te marcou. Eu gosto de perguntar o que você aprendeu. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que mais te incomodou. É bom também. É bom. Porque... E quando você coloca clareza na pergunta... Porque o mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas. Você coloca clareza na pergunta e as pessoas... Tipo, meus clientes, meus alunos, todo mundo entra na sala e ganha um caderno. Ganha um molho esquina. E, tipo, o cara sabe que vai ter que... Tipo, não tem uma coisa Netflix, deita no sofá e o negócio... Tipo, anota aí três coisas e tal, me diz aí. Então, tipo, é uma... Tem uma... Tem uma... Talvez não tenha tanta autonomia. Mas tem uma coisa de ser... Tem uma proatividade. O cara está trabalhando. Ele não está assistindo TV. Mas quanto mais isso vier de dentro para fora, mais incentivo é. Quanto mais a pessoa fala assim, para, 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 deixa eu anotar. Sim. Essa inversão do processo é o que... Mas, acho que no ambiente corporativo é muito pelo exemplo e, assim, pela criação de rituais estruturados. Assim, tanto que a gente cria, a gente faz um exercício de criação. São três momentos. Cara... Tem o intencional e o sindental. E o terceiro é o descanso, o repouso. Ah, descanso também é treino. Já disse um treinador meu. Cara, eu lembro uma história que eu adorei que na Olimpíada aqui no Brasil os cubanos reclamaram do tamanho da cama. Aí os caras falam assim, meu, puta, vai reclamar de cama agora? O cara falou assim, meu, minha performance depende da qualidade do meu sono. Sim. Então, isso tem a ver com esse repouso, tem a ver com o... Deve ter sido a cama mais cara. É, é. Ia numa cama de criança. De criança. É... Só no Brasil mesmo. Tem a ver com repouso, tem a ver com... Com dormir mesmo, assim, precisa dormir. Ah, vou ler loucamente. Eu estou dormindo quatro horas por noite e leio 18 livros por semana. Cagada. Tipo, isso não é aprender. Sim. Aliás, contar aprendizado com o número de livros é medíocre, né? É. E... Não, inclusive os livros que eu mais gosto, eu já li ele inúmeras vezes. Já estudei inúmeras vezes. Cada vez é diferente. E às vezes você quer ler dois capítulos. O Murilo, nosso amigo, tem uma frase que eu adoro. Eu falo toda vez. Eu falo com honrado aquele sotaque maravilhoso. Ele falo com honrado e às vezes eu compro um livro, paguei 30 reais, li o prefácio, já deu o payback. Eu dou o livro e vou para o outro. Não, tem livro que o título, a capa, a capa. Tem um amigo meu que comprou o livro, que eu nem vou citar porque é zoeira, mas comprou o livro e falou assim, cara, adorei a capa. Comecei a ler, vi que estava piorando. Parei. É isso. O título tinha a sacada que eu precisava. É, é isso. Então. Na introdução, eu conto como é que é a estrutura do livro e eu falo assim, mas ignora tudo isso. Vai no que faz sentido para você. E o tempo todo é isso. Porque você vê, a culpa, e eu falo bastante isso em palestras, eu falo assim, cara, lê quando você quiser, na ordem que você quiser. A cada quatro minutos é impresso um livro novo no mundo, fora os que a gente produziu nos últimos quatro mil anos. Para que você vai ler um livro ruim? O que não está fazendo sentido para você. Tem que ver se você está com preguiça. Às vezes está difícil, mas é bom. É. Não, tem livros que são densos, são difíceis. Mas você fala assim, cara, eu não acho que quem está no quilômetro 39 da maratona está feliz. Mas, cara, está com tesão de fazer. Mas você já fez maratona? Não fiz. É uma experiência, só fiz uma e completei. Eu não posso falar que eu sou maratonista, eu já completei com um tempo bem alto, mas é maravilhoso e com 39 é impossível parar. É isso. Então, às vezes, você está exausto. Tanto que tem o The Wall lá, que é a muralha, que é já mapeado, que acho que é 35, 32, que é onde o nego quebra, o cara desiste. Porque já foi muito, mas ainda falta bastante. Quando falta pouquinho, você fala, agora vai, agora... Mas tem uma outra coisa também, que até um dos motivos de eu voltar a fazer esse podcast, é que para eu descobrir que o jeito que eu melhor produzo o conteúdo e o jeito que eu melhor talvez até aprenda é tendo um negócio que eu chamo de conversas desafiadoras. que é o que a gente está tendo aqui. Que é, tipo, é uma conversa com uma pessoa que sabe muito que é inteligente, que é capaz e que, tipo, eu zero quero ganhar de você, eu zero, tipo, quero te colocar no corner, zero, mas é uma... Não é uma coisa... Você deve ter dado um monte de entrevista para veículos e tal que foram super legais e outras que você fala assim, pô, esse cara não está pensando. O cara não perguntou nada minimamente. Tipo, ele fez o básico do básico e ele pergunta e você responde e acabou. Ele vai para a próxima pergunta. Sabe o que é pior que entrevista? Hã? Live. Quando você tem uma hora. Sozinho? Não. Com alguém. Quando você vai convidado, puta, e assim... Graças a Deus, eu mais assisto do que participo. Mas você... Putz, meu... Não, mas aí você tem que fazer pergunta. Não, mas quando você está como convidado. devolve a pergunta para o cara. Eu fui no podcast de um amigo meu, o Manuel Carlos Júnior, lá do Experiencialize. Aí ele gravou... Eu não tinha tido Covid ainda, né? Ele teve Covid sério, né? Ficou e tal. Aí não sei o que tal. Eu falei, ô Manuel, o protocolo aqui é você me perguntar, mas cara, eu quero perguntar uma parada para você. Tipo, quem que é o Manuel pós-Covid? Entendeu? Aí tipo, virou uma conversa sobre isso aí. Tipo, ele, pô, não esperava isso e tal. Mas pô, não tem... Se está ruim, você pô... Porque tem uma coisa também para mim que tem a ver com isso aqui, que é, se é bom de fazer, vai ser bom de assistir. É, total. Se está um saco para você fazer a live, cara, para quem está assistindo, está pior ainda, cara. Cara, esse é um... Mas você falou uma coisa, agora que me veio a atenção, dentro do papo que a gente estava tendo, que você falou que depois que você teve, deu umas chacoalhadas, né? Sim. Esse é um lado da vida também que a gente fica tanto olhando para o ser educado e não para o aprender, que a reflexão, que o parar para pensar, isso está naquele terceiro layer, naquela camada de... Do descansar. Do descansado. Cara, é o parar para pensar, cara, é o caminhar. É. Cara, eu vi que eu estava fazendo xixi com o celular na mão, falei, porra, xixi não, né, Conrado? Eu brinco que a minha empresa me paga para eu andar e para eu correr. Porque eu penso melhor andando e correndo do que no meu escritório. Voo, você... É. Voo tem uma parada muito louca que tem duas coisas. Esse negócio de colocar você num lugar alto, parece que você pensa diferente. E tem o poder do modo avião, né? É isso. O celular está no modo avião. Então não tem que você fazer WhatsApp, Instagram, o triângulo das bermudas da produtividade, né? Que é o Gmail, WhatsApp e Instagram. É boa. Você vai rodando de um para o outro, você fica o dia inteiro. Eu tenho um quadrado, tem o Twitter aí no meio que me ferra com a vida. É, eu já usei o Twitter, não uso mais. Cara, eu tenho um artigo que chama Por que o Twitter é uma máquina de aprendizagem? Para mim, o Twitter é uma... Se você souber usar... E dependendo dos mercados, tem mais gente ou menos gente, né? O que eu faço é, em resumo, eu tenho uma lista de pensadores, de cases, de pessoas de aprendizagem. Aliás, quem quiser seguir, está aberto. Está lá? Chama Smart People Learning. E, cara, eu entro lá, parece que esses caras estão pesquisando. Sabe qual é o meu fluxo todo para contar? Até a gente falou de hábito. Eu entro lá uma vez por semana, mais ou menos. Eu não sou super organizado porque eu tenho tanta coisa. Eu acho os conteúdos, os cases, eu jogo para o Pocket, que é um aplicativo que consolida artigos. E quando eu estou com vontade de entrar em rede social, às vezes eu entro. Mas, mais da metade das vezes, eu vou para o Pocket e eu vou atirar um artigo no Pocket. Sete minutinhos aqui. Então, eu tenho um fluxozinho de seguir gente boa, selecionar, curar. Selecionar, fazer a curadoria. Está fácil de acessar porque o Pocket... Porque o WhatsApp, o Instagram é fácil, mas você clica lá, tem lá coisa nova. O Pocket tem duas, tem três coisas maravilhosas. É um aplicativo, gente. P-O-C-K-E-T, Pocket, que nem bolso em inglês. É de graça, tem uma versão paga, mas o Pocket, basicamente, ele te permite... Primeiro, parece um Pinterest. Você tem todos os artigos bonitinhos ali, até agradáveis. Pode ser uma lista, mas pode ser... Aí ele aparece assim, Harvard Business Review, artigo não sei o quê. Oito minutos. Você fala assim, cara, não tem oito minutos da minha vida para ler um artigo? Quando ele dá o tempo, o tempo é um sugestionamento. Aí quando você abre, ele abre no modo leitura. Ele não abre na página. Ah, isso é maravilhoso. Aí você pode sublinhar também. Você pode sublinhar na internet. É muito ruim, é feito para você não ler. É a última coisa que foi desenhada para você ler. E tem um texto, speech, um texto para a voz bem bom. Bem bom, especialmente em inglês. Bem bom. Pô, eu vou experimentar isso. Então assim, eu virei esse hábito e muito obrigado, cara. E muito... Recebi uma água aqui agora. É, Lucas aqui, salvando minha vida. O lance é muito... Domingo de manhã, eu tenho a corda, eu adoro ler esses artigos. Então, efetivamente, virou um hábito. Que legal. Eu vejo que se a gente conseguir botar aprendizado e intencional na nossa vida no mesmo volume que você bota de atividade física, você se equilibra. É muito curioso isso porque eu sempre fui minimamente de atividade física, só que em dezembro do ano passado eu resolvi contratar um treinador. e aí eu nunca tinha feito desse jeito. E eu aprendi muito fazendo isso. Primeiro porque eu tinha horário marcado. E aí eu brinco, e é brincadeira, mas é verdade, que você não contrata o treinador, você contrata o constrangimento. Total. Porque se você não... Pô, todo dia hoje eu treinei sete e meia. Sete e meia, se eu não estou lá o cara está me esperando. Vou passar vergonha, é muita vergonha, né? Aí outra coisa, eu falei, pô, eu quero dar exemplo para os meus filhos de fazer coisas que eu não faço ainda. e eu fico bom naquilo. Então, a minha regra número um, que o cara mandar eu faço, não reclamo. Não reclamo. Tipo, não reclamo. E aí eu vi que esse negócio de ter horário, de fazer e tal, me ajudou muito em várias outras coisas. Porque eu sou dono da minha empresa, não tem ninguém me cobrando. Não tem ninguém me mandando... cliente só. É, cliente, mas tipo... É diferente. É, Tem, tipo, não tem uma coisa de... Eu não bato cartão para nada, sabe? Eu bato cartão no treinamento, lá no sete e meia todo dia, cinco dias por semana. Tem um horário específico de sábado, que geralmente é um horário um pouco diferente. Então, isso é curioso esse... Eu gostei muito do intencional, acidental e o repouso. Uma outra coisa que eu anotei aqui para ouvir de você, que eu já até falei um pouco aqui, que é... Eu tenho 20 anos de experiência profissional. Me formei em 2001. Quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu tinha o propósito de trabalhar com conhecimento. Só que de 2001 até 2014, eu não consegui fazer o meu negócio rodar de um jeito que eu conseguisse vender treinamento, cursos e tal, do jeito que pagasse a minha empresa. Então, até 2014, a minha empresa faturava principalmente publicidade. Era o que pagava a conta. Depois eu consegui mudar isso. Então, uma das coisas que você tem uma experiência grande em várias camadas, em vários formatos, em várias dinâmicas, é como vender treinamentos. O que funciona em vender treinamento? E tem uma coisa que eu acredito muito, é que em alguns produtos talvez não, mas essa água aí como você faz, talvez não, mas o jeito que você vende é parte da entrega. Se eu vendo do jeito zoado, não vai ser usado, não vai ser aproveitado. se eu vendo de um jeito bem vendido, a chance da entrega funcionar melhor também aumenta. Consultoria, então, certeza que é isso. Porque a consultoria você tem que ter um poder de falar para o cara que ele está errado, que ele tem que fazer coisas diferentes, ele está te contratando para isso. Mas se você se vende de um jeito enfraquecido, o que funciona em venda de aprendizagem, de criar cultura de aprendizagem, de treinamento, de curso, o que funciona nisso? Cara, eu vou me abrir aqui, eu vou me abrir do jeito que eu nunca me abri em relação a isso, que é uma crítica ao infoproduto. Cara, a forma de lançamento está esgarçada de um jeito, cara, lá vai vir um festival gratuito, lá vai vir um convite para entrar no Telegram, no WhatsApp. E cara, é uma coisa que eu acho... A gente usa isso, viu? E basta, cara, zero, pode falar tudo, eu tenho várias críticas aí, né? Mas a questão é assim, está todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Você faz isso há quantos anos? Eu faço isso há sete anos de jeito. Pois é, é diferente. Mas não igual, né? Mas você está falando, a galera começou lá atrás, o próprio Murilo. É. Tem um amigo meu que se chama Alex Bretas, o cara se chama Master of Learning, o cara, ele hackeou a lógica do lançamento, um amigo meu fala da forma de lançamento ética. Então, assim, eu tenho um olhar hoje em dia... Se o senhor for... Porque eu comprei primeiro o Jeff Walker, que é o americano. Cara, tipo, todo superpoder pode ser usado para o bem e para o mal. A questão é que tem muita gente... Quando todo mundo tem o mesmo poder, deixa de ser super. Você entendeu? Está todo mundo igual. Tanto que eu lancei um curso agora, você sabe. É um curso para... Qual que é o negócio? Me incomoda um pouco nessa lógica toda a falsa escassez. Sim. Você tem 48 horas para se inscrever? Por quê? Não posso pensar? Não posso ver se eu tenho dinheiro? Não posso pensar se eu quero? Essa falsa escassez de uma janela para tomar decisão, de uma one page gigante que você tem que dar mil scrolls para chegar no preço. Eu prefiro o Murilo. Quando ele lançou, ele falou assim, esse vídeo tem 15 minutos. Eu só vou falar o preço no final. E vou pedir para você esperar, porque juro que vai fazer sentido. Cara, essa honestidade é muito legal. Eu comprei o curso do Murilo na primeira turma dele. Como é que chamava? Reaprendizagem criativa. Então, assim, eu tenho uma crítica a esse momento. Por outro lado, esse boom de infoproduto tem uma coisa maravilhosa que, de repente, você tem uma oferta e o aprender começa a fazer parte da vida de um monte de gente. Então, eu reconheço isso. mas eu acho que a gente está vendendo de um jeito agora. Como é que eu fiz a venda do meu produto? Eu anunciei. Eu tenho alguma reputação. Me incomoda também essa construção de reputação. Eu escutei outro dia de um cara famoso. Lê quatro, cinco livros e diz que você desenvolve a reputação. Puta, para mim, demorou mais algumas décadas. E aí, a primeira coisa... É que tem vários níveis, né? É, mas assim... Eu acho que tem mais que você falou assim, ah, eu anunciei o curso e vendi, né? É, tipo, quanto tempo você demora para fazer uma palestra, Miguel? Ah, eu demoro uma hora e 43 anos. É, total. Mas sabe o que eu acho a coisa mais importante? te respondendo, eu falei do que eu não gosto, vou falar do que eu gosto. Sim. Eu acho que assim, em relação... Eu também, assim, eu comprei Jeff Walker em 2014. Comprei Érico em 2014. Fui do Mastermind do Érico. Tenho N produtos de marketing e de treinamento no Brasil, nos Estados Unidos. Tipo, eu já gastei muito dinheiro com isso. Eu gosto de muita coisa. Agora... Você é da geração raiz, cara. Um dos meus valores centrais é integridade. É ser inteiro. Sabe? Então, tipo, meu, não tem nenhuma mentira em nada que eu faço. Tipo, eu não minto em nada. Isso você está há sete anos fazendo? Você teve vários ciclos? Você teve... Muita gente gostou e que gostou e que gostou. A minha família mexe com fazenda há 105 anos. Caraca. Eu pretendo ficar a minha vida inteira mexendo com isso. Então, seria burrice, né? Tipo, o ditado caipira. Se o malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ia ser honesto por malandragem. Pô, eu quero ter relação comercial por décadas com meus clientes. Então, não é pegadinha que vai funcionar. Mas tem uma série de coisas. Pô, quando eu estudei o fórmula americano, eu falei, pô, isso aqui é Cialdini. É, Cialdini. Aplicado. Só que eu já tinha lido o Cialdini e não tinha aplicado, pô. É, é isso aí. Então, o negócio teve muito valor pra mim, né? O que eu acho, assim, é um modelo que... Mas fala do que funciona, do que você gosta. assim, o que eu gosto. Mas eu vou voltar 30 anos. Tá tudo certo. Eu tava na GV. Até porque o que funciona mesmo não muda, né? É. É. Cara, 30 anos, talvez uma boa parte de quem tá ouvindo aqui não tinha nascido. Eu tinha 18, 19 anos, tava na GV. A gente não existia computador. Não é que não existia internet. Assim, a minha aula de informática, a gente pegou um disquete de 5 e 1 quartos, aquele flexível. Sim, eu já usei isso também. E aí foi passando de mesa em mesa. Isso é um disquete, cabe 16k. E aí você olhava, né? Aí ia passando de mesa em mesa. Só pra olhar. Você só olhava. Nesta época, só olhava. Era isso. Nossa, que interessante. Aqui dentro, cabem um livro, sei lá. Nessa época, a gente sacou, e aí você achou a primeira coisa, identificar a necessidade. A gente, porque era eu mais dois sócios, a gente sacou que o que a gente aprendia na GV não era aplicado na vida real. No nosso estágio, a gente falou assim, cara, tem um buraco aqui. Tem um buraco. O famoso gap. E daí a gente falou assim, cara, e se a gente chamasse executivo pra dar uma palestra da vida como ela é. Foi aí que eu começo o SSJ. Ah, é isso. A vida como ela é. Não são professores que ensinam, são quem faz. E a gente falava assim, não dora a pílula, não. Fala real, conta real. Não dá palestra corporativa, dá a tua palestra. O Max Geringer começou a dar palestra com você? Começou a palestra com a gente. Ele era gerente gerente nacional de vendas e dá uma chips. É, caraca. Ele já usava a metáfora do Josta e do Gerda? Acho que já. Puta, cara, eu vi umas 40 palestras do Max, naquela época, anos 90. E daí quando a gente se formou, a gente fez estágio, saiu, a gente falou assim, cara, essa necessidade, ela é forte. Então assim, eu fico pensando até o quanto da sua divulgação você gasta tendo que justificar a necessidade. Esse é um bom parâmetro. Se você tem que justificar muito a importância do curso, talvez não seja um curso tão bom. O curso bom você não precisa explicar, você captou, você entendeu que existe uma demanda, é o que você falou, eu estou fazendo uma formação em cultura de aprendizagem. Em seis horas, vendeu o que eu tinha para vender. Vendeu três vezes o que eu precisava para vender. Então assim, você gastou 50 anos para vender esse curso. 50 anos para ter reputação, mas acho que mais do que a reputação, ou tanto quanto a reputação, acho que eu tenho. Graças a Deus. E cuido dela. Não é graças a Deus, graças a Deus é o seu trabalho, dedicação de 50 anos de construindo quem você é. É o que você falou, de uma postura de ser um cara correto, ter um monte de gente legal. Eu hoje em dia, eu já vou falar de venda de consultoria. Tem décadas que você está fazendo story living. É isso. Você não está contando história, você está fazendo uma parada que faz sentido. Assim, por exemplo, eu fui buscar fazer coisas que eu acho que eram legais para mim e para eu ter histórias legais para contar. Mas aí voltando só, como é que a gente fazia isso? A primeira dica, acha um tema que é relevante para o momento. Você precisa vender muito a importância de construir botões, porque os botões são a nova tendência e você vai gastando, gastando, gastando. Puta, acho que tem jeito de você fazer assim, cara, aprender a fazer marketing, aprender a vender, você não precisa justificar. Ou você vende, ou você não vende. É bem mais fácil vender marketing do que vender finanças. É isso, por exemplo. Cortar custos na empresa, fazer o balanço da empresa, nego não quer comprar isso. Aí tem uma segunda coisa que eu acho muito a ver com a tua história, é o curso tem que ser foda. A venda, a venda é o boca a boca. Tem que ser animal. A gente está fazendo agora a quantidade de detalhes, gente, o que é um curso para executivos de RH sobre cultura de aprendizagem. Dez encontros de duas horas e meia. 100% online, zero gravado, 100% ao vivo. Vai ter muito, como é que é o nome do negócio lá? A gente tem um time, peer-to-peer, small groups lá. O tempo todo, tem green. O desenho da gente tem um... O que o Akimbo, lá do Seth Godin, faz. Vai ter um que a gente chama de learning pod. Você chama o Maven, já viu uma startup que chama Maven, americana, que está trabalhando muito com isso, que é uma dinâmica que eu achei interessante. Cara, é uma formação, ou seja, vai ter conteúdo, sim. Tem uma galera envolvida. Onde é que a minha galera está? Cada encontro, os dez encontros, são pessoas diferentes apresentando. Eu fico o tempo todo. A gente tem alguns convidados. O moderador e o provocador. Eu tenho algumas entradas de assuntos que eu domino mais. Mas tem gente de fora, tem gente de dentro, tem case. E tem todo um desenho de experiência, cara. A gente está pensando, e esse acho que é a minha dica, o conteúdo bom, ele é parte de uma boa venda. Mas mais que o conteúdo, a pessoa tem que sair e falar assim, nossa, foi demais. Aí tem um cuidado, que eu acho que é o cuidado da comunicação também. Quanto mais verdadeira, humana, uma pessoa falando com uma pessoa, parece uma pessoa que está falando aqui? Tanto que a gente estava fazendo... É um robô ou é um... Cara, foi uma discussão ontem que a gente teve. Tipo, tem humanos, temos humanos, temos humanos. Humanos interessantes, né? Uma discussão que a gente teve ontem foi assim, cara, vai usar o Typeform lá. Vai ser assim, cara, faz um form, ou o Typeform agora tem uma coisinha de robô. e eu falei, cara, faz um form. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Porra, eu sei que você é um robô, bota aqui nome. Então, assim, tem essa preocupação. Mas eu acho que assim, mais uma vez, engraçado, é o antes, durante e depois. Acha um elemento que seja necessário. de 92 a 2000, mais uma vez, meio pré-computador, começou o computador no final. SSJ de 92? SSJ de 92. De 92 a 2000. Eu treinei na faculdade em 97. Formei em 2001. Então, você viu a gente ainda vendendo curso ali. Cara, a gente teve 150 mil alunos no Brasil todo. Presencial. Presencial. Então, assim, cara, eu vendi muito o curso, muito. O cuidado da comunicação, a gente mandava um folder super bonito, tinha um cartaz. Tinha uma preocupação no detalhe. Cara, a gente está fazendo agora. Detalhe é luxo, né? Para cada pessoa que vai participar do programa, ele tem um coffee break por dia que ele recebe na casa dele. Ah, é? Cara, é ruim. Mas, graças a Deus, quase todo mundo é de São Paulo. Senão você ia ficar um pouco mais difícil. Eu mando um kit com as seis primeiras aulas. E você abre no dia, tem uma graça ali. Que legal. Que legal. Isso é... Isso é uma coisa do online, é muito louco, porque o meu negócio é 100% online, tem encontro presencial quando voltar a ter e tal. Mas você mandar coisas pelo correio, isso é uma coisa que eu aprendi com o Murilo, né? O Murilo fala, a caixa de e-mail das pessoas está cheia, a caixa postal está vazia. E é foda, né? É. Tipo, fale com a... O que eu acho assim, as pessoas que querem aprender para vender curso, não vai ser uma coisa fácil. E pega as pessoas que tem em você que estão fazendo isso há bastante tempo. Você montou o formato... Você está fazendo há bem mais tempo que eu. Mas a venda de curso, não, né? De 92 a 2000, tem uns dias aí, pô. achar um tema que faz sentido, falar a verdade e ser um ser humano, fazer um curso animal, uma iniciativa animal. E você sabe uma coisa que a gente fazia, que eu tenho um baita orgulho? A gente pedia currículo, currículo em papel, cara. Depois isso virou para um disquete, a gente pegava o currículo de todos os participantes, virava para as empresas, falava assim, olha, eu tenho aqui 600 pessoas que fizeram curso de marketing. Ah, fazia um banco de talentos. Um banco de talentos. E dava para 30 empresas. Aí o que acontecia? Rodava. Pô, eu fiz o curso lá da SSJ e fui chamado para uma entrevista na Unilever. Não precisava nem entrar. Sim, já é, pô. Depois de um tempo a gente fazia um banquinho de nado. Então, tem uma preocupação do encantamento, cara, que eu acho que é o tempo todo, o tempo todo. E como você tem muita margem no curso online, você pode encantar mais ainda. Tem uma coisa só que, para aproveitar, que é, tem mais uma última coisa só que é, quanto mais a pessoa vai comprar o curso como intenção. A intenção pode ser contar para outras redes sociais, a intenção pode ser comprando uma linha no meu currículo. Uma linha do meu currículo. Então, assim, sacar essa intenção e honrar essa intenção. Então, assim, se vai ser uma linha do seu currículo, a tua reputação perante as empresas tem que estar bem trabalhada. Nossa, fez um curso, a Conker mesmo, acabou de ser vendida, ou recebeu um aporte, na real. Porra, a Conker construiu uma marca, uma empresa recente, construiu uma marca que as empresas gostam. Então, assim, honrar a promessa que estava... Se você está prometendo que a pessoa vai ser capaz de fazer uma parrilha, tem o rincón mexicano agora. Sim, sim, sim. Rincón? Rincón escondido. Escondido. Não é mexicano. É argentiníssimo. É argentino. E eles acabaram... É tão escondido que você está achando que é mexicano. Eu vou fazer um curso, eu ganhei de aniversário o curso presencial. Ah, que legal. Não fiz, mas eu conheço a tua. Lançaram um curso online agora, não sei se você viu. Acabaram de dar um curso online, fórmula de lançamento clássica, bem feitinha, mas mesmo esquema. Não, mas tem tipo o Gustavo Cerbasi, faz o fórmula de lançamento lindamente, bem focado. Eu acho só que virou o único caminho. E aí o único caminho... Não, não é. Se é igual, não é nenhum, né? Você não se diferencia. Mas aí, lá, o que ele está prometendo? Ele está prometendo que você vai aprender a fazer um puta churrasco. Tem que entregar. Tem que entregar. Aí você vem de próximo. Mas você quer o segredo do churrasco? Vou te dar aqui o curso de 10 segundos. Manda. Carne boa aguenta churrasqueiro ruim. Canibu. Eu vou usar isso. É isso. Mas tem uma última coisa só para falar de venda, que é a venda de consultoria. E que também é uma... Eu sei que é diferente, né? Nossa estrutura é diferente de não ter cargos, esse tipo de coisa, porque ela é funcional, porque ela dá margem, porque ela dá engajamento. Não é porque eu quero ser diferente. O meu processo de venda, eu não tenho time comercial. Eu acho muito estranho no século XXI eu ter alguém que vai bater na porta para ver se eventualmente você quer comprar algo que você não sabe muito bem o que eu vendo. Tem um desgaste tão grande. Então o que eu faço é... Eu tenho um instituto de pesquisa. A gente está fazendo um edital agora. Mas tem uma coisa que eu... Uma maneira de pensar a minha é... Você tem as duas listas mais importantes da sua empresa é a lista de potenciais clientes e a lista de clientes. Então eu não... Você tendo um instituto de pesquisa gerando uma pesquisa, de alguma forma você está aumentando sua lista de potenciais clientes. Mas eu quero que ele venha falar comigo. Ah, sim. Mas... Assim, eu não quero ir atrás. É aquela coisa da borboleta, sabe? Eu não quero gastar a borboleta porque eu quero cuidar do jardim. Se você tem uma viga ladeira acima, você... É, eu... O meu ponto é... Eu quero gerar pessoas interessadas em conhecer. E eu gasto muita energia nisso. Provavelmente esse livro é uma ótima ferramenta de você vender consultoria e vender treinamento. É, eu vende palestra. Ele me ajuda muito a vender palestra. Mas aí a palestra não... Tem 200 pessoas na plateia. 100 ou 50 podem comprar um livro e duas podem comprar consultoria. Mas digo o contrário. O fato do teu livro faz as pessoas me chamarem mais para ter palestra. Sim, claro. Claro. É o kit palestrante, né? Mas sabe... Eu não tenho livro ainda. Tem dois aí no forno. Mas tem meus amigos que têm livro e sempre, né? Tipo, é uma coisa de... É... Ultimate Business Cards, né? É. Eu demorei para fazer, na verdade. É... Eu... A Rosângela da Editora Gente. Eu fui ter uma reunião com ela. A Roseli. Roseli. A Rosângela é a editora. Ah. Eu fui ter uma reunião com a Rosângela e ela falou... Cara, eu vou levar a Roseli junto. Eu falei... Tudo bem, mas por quê? A Roseli sentou a fazer corrado. Você marcou uma reunião para... É... Para lá de tradução de dois livros, né? Que vocês querem... Eu fiz muito isso. Eu vou pegar um livro legal e traduzir. É, porque tem livro que você fala esse livro... Precisa. Tem português, né? É exatamente isso. É... Boa parte deles eu dei um jeito de editar e traduzir. E não por grana, não dá dinheiro, né? Nem o próprio dá dinheiro. Mas é a Roseli não sei. É um bem para o mundo. É um bem para o mundo. Para o Brasil. E é bom para a marca. Claro. E legal para a marca. Não vou negar também. Escreve o prefácio. Bota logo na capa. É assim, eu... A gente criou uma coleção. Gostei disso. E aí... A Roseli falou assim, Conrado. E o teu, cara? Bicho, você vai ficar... A gente te estudou. Eu te conhecia. Lifelong Learning é um assunto do momento. Ela que me provocou. E ela falou assim, cara, vai ter um curso... Sim, mas é a função dela, né? A Roseli é ótima nisso. Ela já fez isso comigo. Ela falou assim, semana que vem vai ter um curso. Você topa participar? Estou te convidando. Segunda a sexta, cinco horas por noite. Das seis às onze, sei lá. Uma loucura. Eu falei, cara, eu estava na Ilha Bela, mori na Ilha Bela no passado. Eu falei, topo. Cara, ela me fez fazer esse livro. Então assim, foi uma coisa que foi muito legal também. Isso é uma coisa assim. Não foi o contrário. Vou fazer um livro para poder... Eu tenho coisas para contar. Eu tenho estudo, né? Não, beleza. Mas se fazer o livro também... Acho que também não tem pecado nenhum em fazer o livro. O negócio é que tem livro e que não é livro, né? Tem o tema americano lá, que é o Barticle, né? Tipo, é um artigo que virou livro, né? É, não conheço. O cara dá uma... É, tipo... Tem o Harvard Business Review, que tem 17 páginas, que é bom pra caramba. Aí o cara, tipo, bota um monte de enchimento lá e fala... Olha só, que piorou. É o livro que podia ser um artigo. É. Era, na verdade, né? Eu tive uma coisa engraçada, não fazer o livro, porque eu tenho essa preocupação muito grande dele ser gostoso. Eu tinha que ser gostoso. Eu não queria parecer inteligente. Sim. E também não queria que fosse um livro raso. Que eu desse dicas que não estão embasadas, ou que sejam só embasadas na minha experiência. Enfim. E foi, assim, o resultado... Na terça-feira... Deu um pouquinho de trabalho, provavelmente. Deu muito trabalho. Eu escrevi cada fucking palavra que tá aqui. Eu tive duas revisoras... Três revisoras. A Rosângela. Puta, revisão legal. Aí eu tive uma pessoa que era o meu... Eu brinco que ela era a minha... O seu teste beta? Beta teste? Não, não era mais que o teste. Ele era... Como é que eu chamava? Ombudsman do leitor. É a Nira. É quase um ombudsman do leitor. É a Nira. Ela era... Pô, com nada. Essa parte aqui tá chata pra cacete. É isso. Eu tava assim, cara... Não entendi nada desta página. Você tem que ler um livro que tem essa parte aí que chama... Que eu descobri que tem em português. Agora eu fiquei muito feliz que essa pegada de livros que o Salman tem... Que é do Don Miller, que é A Thousand Miles and a Million Years. Uma coisa assim. E tá traduzido em português, parece o mesmo título. Mil milhas e um milhão de anos. Uma coisa assim. Cara, eu não conheço. Que é um cara que... Eu conheci ele num evento nos Estados Unidos, no World Domination Summit, que é um livro... Um evento maluco em Portland. Que é um evento pra pessoas que querem viver uma vida não convencional no mundo convencional. Que legal. Chama World Domination Summit. Muito bom. Eu nunca ouvi falar também. Do Chris Grilbo lá. E aí... Esse cara fala... Ele escreve um livro. O livro é sobre ele ter escrito um livro que bombou. E aí... Diretores de cinema compram o direito de transformar o livro dele em filme. E aí ele vai trabalhar com os diretores de cinema pra transformar o livro em negócio. E aí os caras chegam na... Chegam na... Em momentos do livro e falam assim... Não, não. Essa parte vai ter que mudar. Mas como assim mudar? Não. Essa parte tá chata pra cacete, cara. Tipo... Vai ter que mudar. Porra, mas vocês vão editar a minha vida, cacete. É minha vida. É que mostra. Aí a sacada dele é tipo... Porra, meu. Eu tenho que viver uma vida daqui pra frente... Que seja... Muito bom. Que ter filme. Muito bom isso. Porque os caras tão editando a minha vida. Chegam e falam... Essa parte é chata, não. Não rola. Cara, sabe que eu... É isso. Tipo... Você teve um editor de livro pra... Tipo... Essa parte é chata. Vai ficar legal aí. A Nira era meu alter ego criativo. É isso que eu chamava ela. E aí teve a revisão... Por exemplo, eu fui atrás de muita história. Tem um capítulo que eu falo... O Van Gogh era um baita aprendiz ao dirigido. Pra escrever dele... Cara, eu peguei todas as cartas dele e fiz um search. Learn. Toda carta que tinha a palavra learn... Você lia? Eu lia. Que legal. E aí peguei três trechinhos. Então, pra mim, deu muito trabalho. Mas você tá uma outra pessoa. Eu adorei. Assim... Os primeiros dois capítulos eu mandei pro início. pro meu amigo. E o início virou e falou assim... Conrado, tá legal. Mas eu vejo... Hora que tá o acadêmico... Hora que tá o palestrante. Gente boa. Vocês precisam se conversar. Porque hora tá profundo chato... E hora tá divertido. A matriz... A profundidade prazer não tava conectando. E aí... E acho que o meu principal aprendizado do livro... Foi que eu achei minha voz de escritor. Tanto que eu tô com um outro na cabeça... Ah, é? Que legal. Mas sei lá... Pro final do ano que vem... Eu queria ver se eu... Que legal. Mas deixa eu falar uma última coisa? O que você falou agora da experiência? Que eu acho importante... Tem uma frase que eu falo no livro... Tem um cara chamado Bandura. Morreu esse ano. É um psicólogo canadense. Bandura? Albert Bandura. Um cara muito... Muito conceituado. Um cara de leitura difícil, inclusive. Mas um cara muito legal. Ele tem alguns conceitos que a gente usa. Aprendizado social... É um conceito dele. E ele fala... Para a gente terminar... Eu acho que é o meu call to action aqui. Ele fala que o acaso favorece os aventureiros. Então tem coisas na vida... Que vão acontecer se você tiver exposto à vida. Você falou isso... Você acabou de falar, né? De você criar um roteiro de vida... Que a pessoa não vai editar. Por isso que me lembrei disso. Porque eu acho que o aprendizado tem a ver com a gente... Com se expor a lugares diferentes. Eu acho que esse monte de curso que a gente faz... Eu vi que você adora também. Cara, os últimos 15 anos... Todo ano eu vou para dois eventos lá fora. Cara, esse era o meu MBA. É isso. Eu criei o MBA do Miguel. Que era... Eu quero conhecer 25 pessoas por ano. Eu quero ler 24 livros por ano. E eu quero fazer... Dois eventos internacionais dos mais diversos assuntos. Fui fazer o evento do... Que era em parceria com o TED na Índia. Que chamava INC. Tipo... Maravilha. Fui fazer South by South de 2012. N coisas diferentes e não repetia. 99U? Porque você conhece o Jason Frye da Basecamp. Do qual? Não, o Scott Belsky. 99U, 99U. Eu nunca fui... Já estava na minha lista. Na minha wishlist. Mas não fiz... O lance é um pouco isso. Você parar para pensar. Cada um de nós. Eu falo assim... Cara, como é que eu posso... Como é que eu posso... Passar a minha vidinha que eu estou fazendo aqui. Cuidar da minha família. Cuidar... Como é que eu posso... Me aventurar um pouco mais. Aí tem um meu... Eu tenho um... Tem um cara que eu gosto muito. Que chama Gap and Void. O Hugh McLoad. Que escreveu... Também não conheço. Ignore Everybody. Livro muito legal sobre criatividade. Que você lê rapidinho assim. Que é... Ele é um cara que faz cartuns no fundo de cartões de visita. E aí era meio que mundo corporativo. Só que... Eu tenho três quadros dele. E o primeiro que eu comprei... Tem um que é tipo... O mercado para alguma coisa que você acredita é infinito. Tem esse quadro. Enquadrado e tal. Tem um outro que é... É uma conversa. E o termo... O título do quadro é Moronic. Que são duas pessoas conversando. Um falando para o outro. Cara, mas isso que você está querendo fazer... É a coisa mais imbecil. Mais idiota. Mais burra. Que alguém pode fazer, cara. Aí o outro responde. Mas eu vou fazer assim mesmo. E tem N coisas que eu escolhi fazer na vida. Que é esse... Apesar de... Que é essa conversa. Né? Então... E muitas vezes deu certo. E eu adorei esse acaso favorecer os aventureiros. Porque... Tipo... Fazer coisas que as pessoas... Outros acham imbecis. Imbecil. Muitas vezes é você ter uma aventura. A tendência... Como é que... São pequenas aventuras. Você começar uma atividade nova. É você ir viajar para um lugar diferente. É você... Porque assim... Como é que... Se você não se expõe a pessoas, situações diferentes... E eu estou falando de aprendizado aqui, tá? Estou falando de geração de negócio. Estou falando de aprendizado. Sim. Você acaba, inclusive, tendo uma visão de mundo limitada. Mais ampla se você se expor mais. Isso para mim é um privilégio muito grande. Porque eu ando em um mundo muito diferente, né? Eu ando com um mundo... Ah, mas você tem lá. Você tem essa doença da curiosidade. Sim. Muito forte. Mas eu ando com o mundo da pecuária, com o mundo do agro, que é diferente da pecuária. Eu ando com o mundo do marketing digital, forma do lançamento e tal. E... Ando com o mundo de startups. Eu bebo em todas as fontes, pego coisas muito interessantes em todos e não uso em um monte de coisa. Por exemplo, no mundo do marketing digital, fora do Brasil e aqui, uma das coisas que eu aprendi foi... Cara, isso aqui é o primeiro mercado que eu vou, que as pessoas falam o que funciona e como faz. Tipo, a palestra é aplicável. O que que vai fazer... Aquele negócio que você colocou lá, do... O que que é o depois? Tá bem estabelecido. Pô, em eventos de pecuária, o cara dá uma palestra incrível, um monte de gráficos, um monte de dados. Você fala, mas o que que eu faço disso aqui amanhã? Me contrata. Não, nem isso, tá? Tem o call to action disso, porque o cara também não sabe. Não tem um plano implementável da... Porque ele não pensou nisso. Ele tá fazendo uma palestra legal sobre um assunto que ele conhece, entende e domina. Ponto. Não tem uma coisa... E no mundo do marketing digital tem isso. Tipo, pô, me explica como é que é o processo. Me explica qual que é a lógica. Me explica qual que é a sequência. Quais são os passos. Me explica quais são os passos. Me explica o que deu certo e o que deu errado. Tem debriefing pra caramba das coisas. Em outros mercados que eu ando, não tem debriefing. Então, isso é uma coisa muito interessante aí do... Pra gente encerrar aqui, tem N conversa que daria pra seguir aqui e falar, mas eu gosto de terminar com duas coisas. Que é um desafio e uma mensagem. Qual que é o desafio? É uma coisa que a pessoa possa começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Que seja minimamente ou muito, fora da zona de conforto, grande ou pequeno, mas que de alguma forma vai beneficiar quem tá assistindo aqui se fizer o desafio. Qual que é o seu desafio? O meu desafio é você escolher o que você quer aprender. E você vai fazer o seguinte pra escolher. Primeiro você vai fazer uma lista. Você vai botar uma música durante cinco minutos, você vai listar coisas que você quer aprender. Lista, lista, sim? Download. Download. Aí você vai escolher uma ou duas. Minha sugestão é não escolha idioma, nem instrumento musical. Porque eles têm um caminho muito educacional externo clássico. Vamos dizer que você vai escolher... Fala um tema qualquer aí. Fazer churrasco. Fazer churrasco. A partir daí... Mas eu quero pegar um tema profissional pra... Design thinking. Tá bom. Quero aprender design thinking. Quer aprender a montar uma franquia, né? É. Você vai entender qual que é a tua intenção por trás. Imagina que você já aprendeu. Ah, que massa. Vou te falar uma parada. Cara, é na busca da intenção que vai estar o teu necessidade de aprendizado. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um podcast com o Balas, com o Márcio Balas. E eu fiz essa pergunta pra ele. Eu falei assim, cara, quero aprender comunicação não violenta. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pra ter um relacionamento ainda melhor com a minha filha de 14 anos. Eu falei, então, teu objetivo de aprendizagem não é... Comunicação não violenta. Não é virar um professor de CNV. E olha a diferença... É vender um comunicador com a minha filha. É. Claro. Olha a diferença da abordagem. De você ler um livro de CNV e fazer um curso pra você. Aí você pode falar mais com ela. Você pode falar com a mãe dela. Você pode entender um pouco sobre comportamento adolescente. Aí, pumba. Você sabe o que é EPI? Equipamento de Segurança, né? Equipamento de Produção Individual. É. Eu brinco, faço uma brincadeira com esse termo, que é... O líder, o empreendedor, precisa ter EPI. Energia, presença e intenção. Ué, que legal isso. Tipo, é uma coisa que eu fico sempre lembrando. Muito legal. Tipo, chega aqui com energia, com presença. E tem uma intenção clara do que eu quero tirar daqui. Eu não tô gravando um podcast. Eu quero ter uma conversa incrível com uma pessoa que eu vou conhecer. E vou conhecer mais. E o cara vai dar o melhor dele. E vai ser provavelmente a melhor entrevista que ele já gravou na vida. Tipo, essa é a minha intenção. Muito legal. Vai ser legal pra caramba pra quem vai assistir. Muito legal. Muito legal. Cara, eu acho que é isso. A partir do momento que a gente identifica um tema do projeto de aprendizagem, como a gente fala, aí é mais fácil. Porque assim, puta, nada é mais importante do que eu cuidar da minha filha. Eu não quero design thinking. Cara, eu quero conduzir reuniões fodas com a minha equipe. Então vai lá, não lê um livro, faz a reunião. Pergunta pra equipe. Aí tem... Então acho que a escolha... Mais camadas. É uma escolha de um tema que faz sentido pra você, não por uma lista que alguma revista botou. Sim. Não porque você leu no Instagram ou no LinkedIn, porque pra você, eu acho que faz... Tem um capítulo 10 do livro, tem um capítulo específico sobre isso. E tem uma coisa legal também. No site lifelong learners.cc tem um monte de material de graça lá. E um dos materiais... E eu... Você vai bater em mim, cara. Mas eu não pego e-mail de ninguém. Eu deixo as pessoas baixarem. E tem um canvas, né? Você quer... Tornar mais difícil o cara virar seu cliente, né? Tá? Tudo bem. Fica à vontade, né? Que ele seja parte do seu funil, né? Tem uma estratégia de que o cara tem que saltar vários obstáculos pra, por favor, deixa eu te dar dinheiro e tal. Eu peço e-mail só pra receber a newsletter. Porque aí eu preciso mandar por e-mail. Mas lá tem um canvas que chama Lifelong Learning Planner. E lá tem um caminho legal e, assim, é um PDF que você pode até escrever nele. Maravilha. Qual que é a sua mensagem final pra gente fechar aqui o podcast? Cara, tô saindo bem. Eu acho que tá mandando check-out o que a gente faz. Tô saindo bem. Cara, acho que a mensagem final é que Lifelong Learning is Lifelong. Aprendizado ao longo da vida é ao longo da vida. Então procura menos learning hacks, dicas de como aprender rapidão. E foca mais em criar um hábito em consistência. Maratona não é sprint. Maratona não é sprint. E o que eu falo aqui... É ultra-maratona. E a gente tá fazendo 100 corridas de 1 metro, nem uma corrida de 100 metros. É um post, é o suficiente pra se aprender. Então, assim, aprendizado ao longo da vida é uma rotina. É exatamente que nem atividade física. Não é a gente fazer 4 meses de crossfit e parar. Você vai precisar ter alguma atividade que você vai ficar até você com a cabelinha aos 90, 100 anos. Com o aprendizado é a mesma coisa. Então, não vai ter caminho... Aprender é difícil. Aprender mexe no ego. Aprender cognitivamente... Gasta energia. Gasta energia. E, por outro lado, se você aprende a aprender, você gasta cada vez menos energia. Já fica melhor. Então, não pensa em hacks. Não pensa em atalhos. Minha última historinha é pra esse chamado. Quando eu fui fazer doutorado, eu falei com a minha orientadora. Falei, cara, acho que vou fazer um curso de leitura dinâmica. Ela falou assim, o texto que você conseguir ler em leitura dinâmica não vai ser bom para o seu doutorado. Você precisa de consistência e profundidade. Você não vai ler bandura rapidão, em velocidade dupla no podcast. Então, a produtividade não está relacionada com o conteúdo que você bota. A reflexão e o output. Então, eu escuto velocidade rápida, às vezes, um monte de coisa. Quando eu acho que, às vezes, o narrador está lento. Eu não sou contra isso. Eu sou o contrário. Mas a consistência é mais importante que a velocidade. Então, acho que essa é a minha mensagem final para o aprendizado. Maravilha. Conrado Schlohauer, autor do Lifelong Learners e fundador da Nove. Obrigado. Muito bom bater esse papo com você. Falamos sobre aprendizagem, sobre como montar cursos e treinamentos e cultura de aprendizagem que funciona, sobre como vender e como não vender treinamentos e cursos. E ainda falamos um pouco sobre aprendizagem como um estilo de vida e como uma meta para a vida toda. Muito obrigado. Valeu. Alegria ter você aqui. Valeu. Alegria ter você aqui. Obrigado.